Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. A cultura de um povo é o símbolo da existência de costumes, hábitos, comportamentos que unem indivíduos em localidades, regiões e nações. Um grande líder preza pelos costumes culturais do seu povo e trabalha para a preservação dos mesmos. Hoje, o Líder Piauí traz um convidado que enaltece a cultura piauiense. Estou falando do meu amigo Lázaro do Piauí. Nascido em 1954, o piauiense Lázaro José da Silva é cantor, compositor, cursou a Universidade Federal do Piauí e tornou-se tecnólogo em programação econômica e planejamento administrativo. Foi professor da Rede Estadual de Ensino, técnico consultor, instrutor e gerente de recursos humanos do SEBRAE Piauí. Atua como produtor musical, palestrante e escritor, jinglista, profissional e produziu o famoso jingle Deixe o Homem Trabalhar. Atualmente, Lázaro do Piauí é apresentador do programa Nossa Terra, na TV Antena 10. E é presidente da Fundação Municipal de Cultura, Mons. Chaves. E é com o Lázaro que eu converso agora. Bom dia, Lázaro! Bom dia, muita coisa, né? Muita coisa, um currículo vasto aí, né? Mas sou eu mesmo, esse monte de coisa. Assusta, é isso, Lázaro? Assusta, porque é uma vida inteira, são 35 anos dessa labuta eterna. Um dia você consegue, no outro dia você não consegue, mas no outro dia você reconcegue e está sempre procurando o melhor para a gente. Daqui a pouco eu vou querer saber de você como é que você lida com essa dualidade do conseguir e do não conseguir. Mas antes eu quero voltar um pouquinho na tua história, que eu acho importante, Lázaro, principalmente para uma geração aí que está aí que não conhece a história do Lázaro do Piauí. Por que ele começou? Por que ele carrega esse nome Piauí no próprio codinome artístico? Vai para onde vai e leva com você. Essa história, Mazzu, essa história está nesse livro aqui, que eu vou aproveitar no começo e te dar, que é o livro De Mané a Lula. Esse livro que foi lançado pela editora do Maianelli, você conhece o Maianelli, esse grande professor de marketing do Brasil. Esse livro conta exatamente a minha trajetória. É um livro de Mané a Lula que não fala nem de Mané e nem de Lula. Ele fala desse espaço que existe entre 1970, quando eu conheci o Mané Garrincha, e 2006, quando eu conheci o Lula. E essas duas pessoas, são 36 anos, entraram nesse livro, não por jogada de marketing, não para vender, entraram nesse livro porque eu conheci os dois. Eles influenciaram em alguma coisa? Totalmente na minha vida. Esses dois, essas duas pessoas, são exemplo de superação. Sem dúvida. O Mané Garrincha era distrófico. O Mané Garrincha era chamado de aleijado naquele tempo, porque tinha as pernas totalmente tortas. E a Elza Soares, minha amiga, a mulher dele, confessou-me uma vez que o médico, ao ver o Mané na mesa, nascido, disse assim para a mãe do Mané, olha, talvez seu filho nem ande. E ele tornou-se o maior jogador de futebol de todos os tempos. O presidente Lula, tirante partido, tirante essa situação que está, é um ícone. Ele saiu do Nordeste, saiu do interior de Garanhuns e se tornou um estadista mundial, tendo nas costas ser analfabeto, ser pobre e nascido do interior. Então, esses dois camaradas, altaram a minha vida. Em 70, eu era jogador de futebol no Rio de Janeiro. Você também jogou futebol. Eu quero começar. Além de vários atributos, você ainda foi jogador de futebol. Para chegar nessa história. E esse livro, eu relato exatamente esse período da minha vida. Quando eu comecei no Alarim, em 70, depois eu explico a você como é que eu cheguei no Alarim, até chegar em 2006, quando eu fiz a música do Lula, Deixa o Homem Trabalhar. Então, por que? Que você frisou bem no início da abertura do programa. Então, para que eu botei esses dois ícones? Para mostrar para essa população que você está falando, mais jovem, que não interessa o lugar que você tenha nascido. Você pode nascer em Nova Iorque, pode nascer em Jeromé, em Alto, em Campo Maior. Se você se dedicar a amar o que você faz, você vira ícone. A prova é que Mané virou um ícone, Lula virou um grande ícone. A minha saída, Mazulo, em 67, meu pai era militar, meu pai era tenente músico do Exército. Meu pai achou que o universo do Piauí era muito pequeno. Ah, então a tua influência musical vem do teu pai. Vem do meu pai, dos meus avós já tocavam instrumentos. Meu pai resolveu, em 67, ser transferido para o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. E levou toda a família para um horizonte maior do que Teresina. Era talvez um horizonte maior para você ser um profissional agora. Para você fazer música e jogar futebol, era pior do que Teresina, porque só tinha sete anos de vida Brasília naquele tempo. Ao chegar em Brasília, em 67, logo em seguida, nós começamos, apareceu na televisão o programa Flávio Cavalcante. Você lembra daquele programa? Sim. A Grande Chance, que ele levava artistas. E para Brasília foi um programa chamado A Caminho da Grande Chance. Os mais velhos lembram de um programa que tinha Mister Eco, Márcia de Winds, que julgavam as pessoas, os artistas. Eu concorri como compositor, eu nem sabia que eu era artista. Você já era o Lázaro do Piauí? Não, eu já era Lázaro, eu tinha 17 anos, 8 anos. Entendeu? Então eu vim na televisão, inscreva-se para o compositor. Eu amanheci com uma música na cabeça e escrevi como compositor, que eu não cantava. E eu ganhei o primeiro lugar como compositor, naquela época em 67. Então eu disse, eu tenho alguma coisa de arte aqui. Não dá para ficar em Brasília, que tem só 7 anos. Aí eu resolvi, vou tentar o Rio de Janeiro. Foi aí que eu comecei a jogar futebol e fui bater no Olaria, no Rio de Janeiro. E fiz um teste no Olaria e fiquei. Olha a coincidência do destino. Eu às vezes brinco, Mazulo. É você ir para Floriano, passando para o Parnaíba primeiro. Você vai para um lugar para encontrar teu destino em outro lugar. Quem é que vai encerrar a carreira em 1970 no Olaria? Mané Garrincha. Marido de quem? De Elza Soares. E aí eu entrei na música através da Elza Soares. Eu fiz um samba que ela gravou em 1971. Foi o primeiro trabalho musical já no Rio de Janeiro. Se eu tivesse ficado no Rio de Janeiro, talvez minha vida não tivesse sido outra. Não sei se melhor, mas talvez fosse outra. Sim, talvez tenha tido outras oportunidades. Exatamente. Se tivesse trilhado essas outras oportunidades. Porque meu pai faleceu em 1973. Lá no Rio? Lá em Brasília. Lá em Brasília. Aí nós tivemos que voltar. E você foi para o Rio de Janeiro sozinho? Sozinho. Sozinho, com o cara e a coragem. Saí de casa fugido praticamente. Meu pai não queria. Entendeu? E voltei cabeludo e ele disse, vai cortar esse cabelo para militar. Militar. É um internente do exército. Não aceitava. Naquela época então? No fundo ele queria ser artista. Aí ele morreu com 41 anos de idade. Foi essa a morte dele. Foi jovem. Foi jovem. Eu fui, tive que voltar para Terezinha, que eu era o filho mais velho. Voltei com a minha família inteira. Éramos quatro irmãos. E começamos uma outra vida aqui. Eu comecei a tocar em banda. Em 75 eu resolvi fazer o vestibular. Eu fiz, passei e fiz aquela trajetória toda. A música deu uma parada. Porque com a morte do meu pai quebraram na minha cabeça as cordas do violão. Praticamente eu digo, eu não vou ser mais artista. Mas aí você não é, você não está artista. Você é artista. Está na sua essência. Aí eu envelhei, não foi eu que procurei a arte. A arte que me escolheu. Então eu fui estudar, fui para a faculdade, me formei, trabalhei no SEBRAE. Aqui no Piauí. Aí que vem a parte interessante. Porque que eu, em 1990, com 13 anos de profissão, talvez um dos maiores cargos do SEBRAE, quero fazer um adendo aqui, dizendo que SEBRAE talvez tenha me ensinado tudo na minha vida. É uma das empresas mais importantes deste país. É o SEBRAE que eu tive orgulho de pertencer ao quadro SEBRAE. Eu era instrutor. Eu era instrutor de vendas, instrutor de princípios administrativos para microempresas. Mas, Mazulio, eu descobri uma coisa ao longo da idade, que você tem pouco tempo de vida em relação ao que você tem para mostrar. Aí eu disse, gente, eu não posso continuar sendo consultor se eu sou artista. E aquilo estava me matando. E a artística falava cada vez mais alto? Estava me matando aos poucos. Aí eu comecei a me... Estava infeliz lá na profissão? Totalmente. Totalmente. E você busca a felicidade na sua profissão. Em todos os momentos. Eu digo que quando você é empregado, você tem que ser casado com aquela sua empresa. Tanto faz você ser um lixeiro, você pode ser um economista, um executivo. Você tem que amar o que você faz. Não é fazer o que ama. Fazer o que ama é muito fácil. Agora, você amar o que você faz, é aí que está o grande segredo. É como você está casado. No dia que você perde a vontade de voltar para a sua casa, você pode começar a procurar que tem alguma coisa que está errada. No dia que você perde a vontade de ir para o seu... Você perde a vontade de ir para o seu trabalho, quando você vai fazer um treinamento, você vai com alegria. Imagina, com certeza. E eu, no dia que eu me descobri para acordar, para ir trabalhar para o Sebrae, que passou a vontade de ir para o Sebrae, eu disse, eu tenho que procurar um caminho melhor para mim. Foi aí que eu resolvi sair, pedir demissão de um emprego de 13 anos. Hoje, um salário absurdo, um consultor do Sebrae estaria ganhando muito bem. Saí para nada para ser artista. Mas o que me levou a fazer isso? Você às vezes me disse que uma frase que você guarda do passado leva você e muda a sua vida no futuro. Influenciou o futuro. Muito. Eu me lembro que eu, com 9 anos, e meu pai dizer para minha mãe, meu pai militar, tenente do Exército, no espelho, eu aqui, minha mãe, ele falou assim para minha mãe, Madalena, eu estou indo para o meu inferno. 25 anos que ele trabalhava no Exército. Ele disse, estou indo para o meu inferno, que ele não tinha felicidade ir para o emprego dele. Aí eu disse, antes que eu comece também, eu vou pedir demissão. E aí, de 90, virei somente esse artista que você vê até hoje. Mais uma vez, a influência do teu pai, decidindo os teus caminhos. A influência até da música, da arte. Pois é, você falou da questão do músico. Eu vou querer saber um pouco mais dessa história sua com o seu pai. Exemplo até de Gonzaga e Gonzaguinha. De repente, fazer um paralelo. Mas isso depois do nosso intervalo comercial. Porque tem um filho aí no meio que é exatamente aí que toca comigo. Claro. Então a gente vai para um rápido break. Aí a gente volta aqui com o Lázaro do Piauí. Continua com a gente, já, já. Para mim, dia produtivo é aquele que eu aprendo algo novo. Isso faz com que eu esteja sempre evoluindo.